E aí, só de boa? Aqui é o número 17, e no vídeo de hoje, dando sequência ao resumo do episódio anterior, desta vez vou falar sobre o episódio 16 de Os Cavaleiros dos Odíacos, Saga de Asgard. Vemos que Alberich, ao contrário dos outros guerreiros deuses que têm dedicado suas vidas a Hilda, lutando a favor do benefício de sua deusa e, consequentemente, de sua nação, pensando no bem-estar de todo o povo, Alberich esconde suas verdadeiras intenções, lutando por si mesmo, planejando matar Hilda. Após derrotar os Cavaleiros de Atena, ele já conseguiu derrotar Marim e Seiya, e agora enfrenta Yoga. Impetuosamente, Alberich se aproxima de Yoga, atacando-lhe várias vezes, incessavelmente, até sua sequência ser interrompida por um golpe certeiro de Yoga, abrindo distância entre eles. Visto que num combate corporal, Yoga estaria em perigo por causa da espada de fogo, ele decide atacar de longe com o Trovão Aurora. Sem reação, Alberich é congelado por este golpe, incapaz de revidar. Desfocando sua atenção de seu inimigo, que está imobilizado, Yoga observa Seiya e Marim e se pergunta como poderá tirá-los de lá. Acendendo-se a chama da espada de fogo, Alberich consegue se libertar de sua prisão de gelo, o qual já sai partindo ao ataque com vigor. Ele conta para Yoga que se tivesse morrido como consequência deste último golpe, Seiya e Marim haveriam de morrer também, pois segundo Alberich, apenas ele pode libertá-los de sua própria armadilha. Ele oferece a Yoga a chance de salvá-los com uma condição, que lhe entregue a safira de Odin de Hagen, assim como também aconteceu com Seiya. Yoga também hesitou, mas por fim, como um cavaleiro de Atena, deve cumprir seu dever e decide prosseguir com a luta. Ainda tentando convencê-lo a se render, Alberich o adverte de que está condenando seus amigos à morte. Ele então se antecipa e ataca com a couraça ametista. Yoga reage rápido atacando com seu golpe mais poderoso, a execução Aurora. Sendo seu poder superior, ele consegue sobrepor o golpe de seu inimigo, o qual reage rápido, utilizando do fogo para se livrar do ar congelante. Na sequência, salta atacando com a espada, que tem sua chama retida pelo gelo lançado por Yoga, que rapidamente o contra-ataca, mantendo a distância entre eles. Provocando Yoga com palavras, ele evita contato direto. Diferente de suas outras abordagens, desta vez, ele aos poucos vai se afastando mais e mais, e Yoga o persegue, sendo levado floresta adentro. Enquanto isso, Shiryu finalmente escalou todo o penhasco e segue em frente. Ainda a perseguição de seu inimigo, Yoga acabou se afastando consideravelmente do campo das ametistas, e mal percebeu que caiu numa armadilha, sendo levado a um campo de batalha onde Alberich tem vantagem territorial. Utilizando uma técnica criada por um de seus antepassados, e passada de geração em geração dentro de sua família, este consiste em um golpe que pega emprestado a força da Mãe Natureza, unindo-os aos espíritos naturais. Elevando seu cosmo, ele dispara duas esferas de poder, chamando-as de Unidade da Natureza. O golpe passa direto por Yoga sem feri-lo, atingindo as árvores ao seu redor, que instantaneamente começam a se contorcer e começam a bruscamente atacá-lo. Yoga não sabe ao certo como lidar com esta situação. Ele tenta se defender, mas todo o ambiente ao seu redor está ávido a atacá-lo. Ele tenta se esquivar, mas não importa onde vá, ele está cercado. Convocando os espíritos da natureza, Alberich entrega Yoga em sacrifício. Ao fazer isso, o ambiente inóspito se torna ainda mais ameaçador. É possível ver olhos famintos o observando na escuridão. Diante desta circunstância, Yoga tenta se defender com seu poder de gelo para bloquear a ação da natureza, mas tão descontrolada é esta situação, que até mesmo o solo se parte ao meio como se estivesse tentando engolí-lo. Em desvantagem, Yoga é enfim pego pela força da natureza, que prendendo-o, faz força para matá-lo. Shiryuki estava a caminho, passa pela floresta. Ao longe, ele ouve um grito de dor. Reconhecendo esta voz como sendo a de Yoga, ele se apressa para ajudá-lo. Enquanto isso, vemos que Yoga está aos poucos sendo enforcado. Numa última tentativa de se soltar, ele eleva seu cosmo ao ponto de conseguir explodir as amarras que o prendiam. No entanto, antes que pudesse pôr os pés no chão, ele é atacado no ar pela floresta, que o chuta de um lado para o outro, castigando o cavaleiro que sofre ao receber as pancadas até chegar ao ponto de exaustão, caindo imóvel no chão. Com isto, Alberiche agora possui sozinho três Safiras de Odin. A Safira de Odin de Thor, a Safira de Odin de Hagen e a sua própria Safira. No Palácio Valhalla, vemos os outros dois guerreiros deuses. Shido vem trazer notícias sobre Alberiche. Segundo informações que recebeu, Alberiche preparou dois túmulos para os cavaleiros de Atena e agora está enfrentando o terceiro deles, o Cavaleiro de Cisne. Siegfried concorda que se Alberiche conseguir derrotar a todos, isso deveria ser algo a se alegrar. Entretanto, ele tem um mau pressentimento sobre isso e se mostra um tanto inseguro. De volta à floresta, Yoga, mesmo fragilizado, tenta aos poucos se levantar. Alberiche decide de uma vez acabar com ele, atacando com a couraça ametista. Mas antes que ele fosse pego, Shiryu entra em seu caminho e o defende, salvando-o. Apesar disso, Yoga está fora de combate e volta ao chão. Alberiche pergunta, quem é você? Ele se apresenta como Shiryu de dragão. Apenas pelo seu nome, Alberiche o reconhece como sendo discípulo do mestre ancião dos cinco picos antigos. Em gerações anteriores, seu antepassado escreveu em suas memórias sobre a ocasião em que enfrentou seu mestre em sua própria terra natal e foi vergonhosamente derrotado. Ao ouvir isso, Shiryu se lembra de seu mestre ter lhe mencionado isso. Alberiche pretende agora derrotá-lo, limpando assim o nome de sua família e obtendo mais uma safira de Odin. Nos cinco picos antigos, o mestre ancião se recorda da vez que enfrentou um guerreiro de Asgard há 200 anos atrás. Ele se chamava Alberiche décimo terceiro e viajava buscando e enfrentando adversários poderosos pelo mundo. Um dia veio aos cinco picos antigos e usava uma técnica muito misteriosa. Com toda sua experiência e sabedoria de anos como guerreiro, o mestre foi capaz de desvendar o segredo de sua técnica, tornando-se um só com a natureza, superando assim sua técnica e derrotando-o com o cólera do dragão. Ele se recorda que foi uma luta muito disputada. Era uma técnica misteriosa que trazia à tona os espíritos da natureza. De volta à Asgard, vemos que Alberiche dá início ao combate atacando com a couraça ametista, mas esta não surte efeito diante do escudo do dragão, o que para Alberiche é uma surpresa, sendo que algo assim nunca havia acontecido antes. Shiryu está convicto de sua vitória. Irritado, Alberiche recorre a outra técnica, a unidade da natureza. Uma técnica bem complexa de enfrentar. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até a próxima. Falou!